A nossa imagem comunica e cada vez a gente fala mais sobre isso, né? Mas se isso é um fato, então como que a gente pode usar a nossa imagem pra ganhar mais? Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre principalmente postura, imagem pessoal, aparência. E eu quero começar esse vídeo deixando pra vocês uma frase muito importante. Quero que vocês escrevam, anotem pra vocês não esquecerem o quanto é importante a gente valorizar a primeira impressão que a gente causa nas pessoas. A frase é a seguinte, você não vai ter uma segunda oportunidade pra causar uma boa primeira impressão. Vou repetir, você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Isso é muito importante. E aí você pode falar, ai Ju, mas é muito errado, porque as pessoas julgam a gente pela forma como a gente se veste. Às vezes julgam a gente pelo que seu cabelo tá seco, você tá molhado. As pessoas julgam o tempo inteiro, isso não é justo porque eu não me resumo a minha aparência. De forma alguma você se resume a sua aparência. Mas é do ser humano criar esse julgamento nos primeiros segundos de contato. A gente já vai criando uma imagem na nossa cabeça e fazendo associações nos primeiros segundos que a gente tá com alguém. Isso é normal e é inevitável. E aí a gente pode ficar a vida inteira travando uma guerra contra isso, falando o quanto é injusto, o quanto isso não é legal. Ou a gente pode aprender sobre e usar isso a nosso favor. Tem pesquisas da sociedade de psicologia que mostram que é muito difícil que a gente elimine a impressão causada no primeiro contato, mesmo com fatos concretos depois. Então reforça, essa pesquisa reforça que realmente a primeira impressão tem um impacto gigantesco em como as pessoas vão nos interpretar após ela. Então será que realmente a gente vai continuar negligenciando? E aí aqui eu quero deixar muito claro pra vocês, gente, que esse vídeo não tem o intuito de colocar ninguém dentro de caixinhas e de padrões. O intuito aqui é que a gente tome consciência do quanto a nossa imagem comunica, do quanto é importante ter consciência disso, pra que a gente possa trabalhar esses conceitos dentro da nossa autenticidade. Não é pra deixar de ser quem você é, não é pra você tentar ser como as outras pessoas são na internet. É pra você entender de que forma você pode representar aquilo que você acredita, os seus valores, o que realmente você quer que o mundo saiba sobre você, através da sua imagem. Então através da forma como você se veste, através da sua postura, dos seus comportamentos. Se você é uma marca, através da sua identidade visual, das cores da sua marca, dos conteúdos, por que não? De certa forma, quando a gente fala de imagem pessoal, a gente tá falando de tudo isso, né? A gente tá falando um pouco da personalidade que aquela pessoa traz e transmite. Então até o seu lifestyle que você escolhe compartilhar numa rede social, por exemplo, te ajuda a comunicar algo. Só que você tá se atentando a isso? Porque quando a gente fala sobre a imagem e ajudar a vender mais, a gente precisa enxergar essa imagem, então, de forma estratégica. Mais uma vez, eu quero te lembrar daquela frase do começo do nosso vídeo. Eu falo aula porque eu já tô tão acostumada a dar aula lá no Instagram toda terça-feira, que eu acabo falando aula. Inclusive, vocês estão convidados, tá? Pra próxima terça estar lá comigo. Mas o que eu tô falando aqui nesse vídeo e eu quero repetir é, você não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, se você é chamado pra um evento, se você vai dar uma palestra, se você vai conhecer uma pessoa que pode ser importante pro seu negócio, pro seu networking. Se você vai chegar a um lugar que você sabe que você vai ter oportunidade de conhecer pessoas, por que você vai desperdiçar esse momento? Eu falo que as pessoas que não pensam sobre isso, sobre como a imagem comunica, na minha visão, são comunicadores amadores, né? Eu já falei sobre os tipos de comunicadores aqui no canal, tem vídeo falando sobre isso. E eu falo que tem as pessoas que são travadas, que realmente ainda nem conseguem se comunicar, não colocam a cara no vídeo, não sobem no palco, não trocam muitas informações com as pessoas nos lugares que vão, porque realmente ainda estão com a comunicação travada. E a gente precisa trabalhar bastante com essas pessoas, numa questão mais emocional. Porém, tem gente que tem facilidade em se expressar, gosta de se expressar, sabe falar muito bem, não tem problema em gravar vídeo, em dar uma palestra, em chegar numa reunião e expor sua opinião. Mas essas pessoas fazem isso de forma natural e acreditam que isso basta. E não entendem que a comunicação, ela é um agente de transformação. E quando você dá o real valor a ela, o real poder a ela, ela pode alcançar muito mais oportunidades que você imaginava. Então, quando você começa a olhar para a sua comunicação de forma mais estratégica e intencional, e aí comunicação como um todo, aqui nesse vídeo especificamente falando da imagem, você consegue muito mais do que você imaginava antes. E se você não faz isso, você está sendo amadora, porque você não está utilizando a comunicação em sua maior potência. Consequentemente, dificilmente a sua comunicação é aquela comunicação magnética, que prende a atenção das pessoas, que faz com que as pessoas queiram estar perto de você e te ouvindo falar o tempo todo. E que consequentemente gera conexão, confiança, influência e venda. Então, já que a gente está falando sobre ganhar mais dinheiro, a gente precisa ser intencional em relação à nossa comunicação. E aí, um ponto muito importante para trazer aqui para vocês, eu já comentei sobre essa frase da primeira boa impressão, e agora eu vou comentar com vocês sobre um dos gatilhos mentais que fazem com que realmente a gente consiga influenciar alguém, persuadir alguém, que é o gatilho da afeição. E aí, lembrando sempre, gente, toda vez que eu falo de gatilho mental, nunca é uma intenção de manipular de forma alguma. é quando você realmente confia no seu trabalho, no resultado que você entrega por meio da sua marca, dos seus serviços e seus produtos, e você quer ajudar o cliente ou outra pessoa que está do seu lado a tomar logo a decisão. Então, você usa gatilhos mentais para facilitar essa tomada de decisão, porque você acredita que você tem a solução para o problema dessa pessoa, tá? Eu gosto sempre de deixar as coisas claras para ninguém levar para caminhos errados. Mas falando então de gatilhos mentais, quando a gente fala de afeição, um dos principais componentes para a gente criar uma relação de afeição com outra pessoa, ou seja, gostar daquela pessoa e sentir que você confia naquela pessoa, e aí, consequentemente, acabar comprando aquilo que ela te oferece ou sendo influenciada por aquilo que ela fala, é a atratividade física. Aí você vai me perguntar, Ju, então quer dizer que eu preciso me encaixar num padrão? Eu preciso entrar nessas caixinhas e ser como todo mundo nas redes sociais, ver aquele padrãozinho que parece que está todo mundo igual? Não. De forma alguma. Quando a gente fala da aparência aqui, né, a gente está falando do belo. E o belo não tem a ver com um padrão. O belo tem a ver com realmente uma preocupação de você estar armada, né, de você mostrar para as pessoas por meio da sua imagem que você se preocupou, que você está usando o seu cabelo da forma que está, porque é uma escolha. E aí, independente de como está o seu cabelo, se está preso, se está solto, se é liso, se é cacheado, independente de como é o seu cabelo, é uma escolha. A sua roupa não está toda amassada, não é uma roupa com a bola desbeiçada, você limpa o rosto antes de trabalhar, está com as unhas arrumadas, o cabelo está seco. Esse tipo de coisa que pode parecer, nossa, que baboseira, nossa, futilidade, não é. Porque é fato que as pessoas julgam nos primeiros segundos. Lembram a questão da primeira impressão? Essa primeira impressão é formada nos primeiros segundos de contato seu com outra pessoa. E você começa a criar uma imagem mental e vários significados para essa imagem que você criou, baseada em como a pessoa se apresenta para você, como ela chegou, como está a postura do corpo, se ela sorri, se ela olha nos olhos, qual é o tom de voz dessa pessoa, como ela está vestida. Tudo, todos os componentes relacionados a ela importam, às vezes, muito mais do que o que sai da boca dela no primeiro momento. Porque na hora que ela começa a falar, você já criou aí o julgamento, uma primeira impressão. E por isso, é tão importante que a gente se atente a isso. Como eu falei, não tem a ver com você estar num padrão. Tem a ver com você entender quais são os seus valores, aquilo que você acredita, o que como marca você gostaria que as pessoas soubessem sobre você, falassem sobre você quando você não está presente, que imagem você quer gerar na cabeça das pessoas. E depois de definir isso, depois de olhar para você e ver o que importa para você, quem é você de verdade, aí sim começar a estudar e pensar quais elementos estratégicos vão transmitir essa mensagem, então, para as pessoas. E aí, quando você for num evento, quando você for em alguma oportunidade de trabalho, pensar estrategicamente na roupa que você vai usar, em como você vai arrumar seu cabelo, se vai estar maquiado ou se não está. Porque mesmo que você não use maquiagem, você tem que ter consciência de que não usar maquiagem pode passar várias mensagens. Então, por exemplo, estar sem maquiagem num vídeo meu no Instagram, para mim, Júlia, com toda a mensagem que eu passo de uma mulher que está no concurso de beleza, que é influenciadora digital, que gosta de falar de beleza, de moda e tudo mais, estar sem maquiagem pode causar, num vídeo gravado, que nos stories eu apareço, vida real, faz parte do que eu quero ali, os stories, né? Mas, no feed, gravando um vídeo para o Reels ou aqui para o YouTube para vocês, se eu estivesse sem maquiagem, o que vai dar de impressão para vocês? Que eu estou sem tempo, que eu estou na correria, que eu não estou bem, em alguma coisa, estou atrasada, não tive muita, como fala, preparação para fazer o vídeo, não me importei tanto. Porque dentro do contexto que eu criei, da comunicação que eu criei, em torno de mim, de quem eu sou, do que eu acredito, do que eu valorizo, a maquiagem faz parte. Agora, existem várias pessoas que falam de diversos assuntos e que o não uso de maquiagem é uma escolha intencional e estratégica e que não vai comunicar desleixo, porque faz parte da mensagem que aquela pessoa transmite e está tudo bem. Vocês conseguem perceber que a única questão que realmente importa é escolhas intencionais e estratégicas? Aí você pode falar, Ai, Ju, mas isso é muito chato. Desculpa, mais uma vez, então você vai continuar no nível do amadorismo. Você pode continuar fazendo muitas coisas que vão dar certo na sua vida, mas ficar pensando, e se eu tivesse agido de forma estratégica e intencional, já que é um negócio? Porque aqui a gente está falando de negócio, gente. A gente está falando de quem realmente usa as redes sociais, usa eventos e tudo mais para trabalho. A gente está falando de trabalho. Eu não estou falando de, ai, como você vai num barzinho encontrar seus amigos. Até para isso serve também essa questão do que você comunica, até para encontrar um crush. Mas aqui a gente está falando de um nível profissional. Será que o seu trabalho não merece que você seja estratégica e intencional? Será que o seu trabalho merece que você leve isso com o amadorismo? Então, esse vídeo, na verdade, é para plantar uma sementinha na cabeça de vocês e vocês valorizarem a questão da imagem. Então, existem diversos lugares para vocês conseguirem conteúdo sobre psicologia das cores, então, que as cores comunicam. Os formatos e os tipos de roupa, o que esses formatos e esses tipos de roupa comunicam? Prestar mais atenção na sua linguagem corporal. Isso aqui é uma postura extremamente fechada e não receptiva. Assim, você transmite insegurança e transmite que não está disposta a escutar e trocar com outra pessoa. Não olhar nos olhos, por exemplo, enquanto as outras pessoas falam, transmite que você ou está mentindo ou está insegura, desconfortável naquele lugar. Quando você já está com o corpo virado para a saída enquanto alguém está falando, dá a impressão de que você não está interessado no que aquela pessoa está ouvindo. Quando você mexe no celular enquanto alguém está falando com você, que imagem você passa? Então, presta atenção na sua postura, presta atenção no seu comportamento, presta atenção na forma como você se veste, na produção que você faz e como você se arruma para ir nos lugares. E também não se esqueça que as suas redes sociais e o contexto de rede social comunicam. Então, escolha de cores, de imagens, de vídeos, de músicas, de fontes, tudo isso vai te ajudar a comunicar o que você quer, inclusive o seu lifestyle. Então, as escolhas que você faz, o que você compartilha do seu dia também vão ajudar a transmitir uma mensagem para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que super falo da importância da saúde de uma maneira integral. Então, para mim, mostrar eu treinando todos os dias é importante, até porque eu falo sobre disciplina, eu falo sobre alimentar a autoconfiança, eu sempre uso exercício físico para falar sobre isso. Então, mostrar os meus treinos faz sentido. Eu falo sobre o poder da saúde mental, então eu falo da minha sessão de terapia, mostrar o momento de meditação, mostrar o momento de conexão com Deus. Tudo isso vai alimentando toda a comunicação que eu entrego para as pessoas e que refletem um pouco dos meus valores, do que eu acredito e do que eu quero que as pessoas associem a mim. Se eu não quero, por exemplo, que as pessoas associem a mim, uma pessoa que não liga para a saúde, não liga para nada, aí eu vou postar todo final de semana eu bebendo numa festa, voltando para casa às 5 horas da manhã, e aí acordando no meio-dia, e aí, né? Que imagem isso passa? Eu não estou falando que quem faz isso é desleixado, não se importa, não é dedicado, não é produtivo, não é isso que eu estou falando. Só que é a imagem que transmite. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo para te fazer um convite a olhar para a sua imagem de forma mais intencional e estratégica e pensar que tudo, absolutamente tudo o que você faz e a forma como você está hoje, comunicam algo para as pessoas ao redor. E ser intencional e estratégico pode te levar para um próximo nível e te ajudar a ter a comunicação magnética que eu tanto falo. Eu deixo aqui um grande beijo e até o próximo vídeo.